Terço de São Miguel Arcanjo Graça e paz Caros irmãos e irmãs, convido você a rezar comigo, Padre André, filho e servo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus Maria José, o Terço de São Miguel Arcanjo. Esta oração que é tão poderosa e que também nos ensina a ter uma devoção muito especial por São Miguel Arcanjo, o Príncipe dos Anjos, mas também a ter e a rezar com muita devoção aos nove coros dos anjos. A própria Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, nos diz assim, Pois é, então eu convido vocês a terem uma devoção sempre maior aos santos anjos, Porque são todos os anjos, diz a palavra, espíritos a serviço de Deus, os santos anjos que habitam o paraíso celeste E também aqueles que estão em missão no mundo, no universo, em todos os lugares para servir a Deus. Porque Deus confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Então nós somos este povo que Deus enviou para cada um de nós, o nosso anjo de guarda, Mas também enviou os anjos para auxiliar a humanidade. Devemos de ter, meus irmãos, verdadeiramente uma devoção muito profunda aos anjos. O mundo deve conhecer os anjos para começar a trilhar o caminho de uma verdadeira amizade com Deus. O mundo, caros irmãos, deve conhecer os anjos para ter uma perfeita adoração a Deus. O mundo deve conhecer os santos anjos para ser livre do jugo do pecado. O mundo deve conhecer os anjos para resistir às ciladas do demônio. O mundo deve conhecer os anjos para aprender a ser fiel a Deus. O mundo deve conhecer os anjos para aprender a fazer a vontade de Deus executada com a máxima perfeição e também dedicação do seu amor. Por isso, todos nós devemos de ter uma devoção aos anjos, porque eles vão nos ajudar a ter uma perfeita adoração a Deus. Vão nos auxiliar a nos afastar do jugo do pecado. Vão nos ajudar a ser livres do mal e também, em um modo especial, a aprender a ser fiel a Deus com eles. Como assim a Sagrada Escritura é repleta de ensinamentos de que os anjos conduzem as pessoas e o próprio povo de Deus à realização dos seus projetos. Então, abra o seu coração e vamos todos, neste momento, rezar e pedir o auxílio de São Miguel Arcanjo e de todos os coros celestes. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Divino Espírito Santo para que Ele penetre em nossos corações e nos una sempre mais a esses irmãos celestiais que nos conduzem sempre mais a sermos íntimos com Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Primeira Saudação Saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Segunda saudação Saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Terceira Saudação Saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrama em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação. E bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação. E bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação. E bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Quarta Saudação Saudamos o Quarto Coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste das Dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito és Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito és Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito és Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. quinta saudação. Saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne proteger nossa alma contra as ciladas e as tentações do demônio. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos, no supremo juízo. Amém. Sexta saudação. Saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do cor admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos anjos do Senhor, rogai por nós pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos anjos do Senhor, rogai por nós pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Sétima Saudação Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro dos principados, para que o Senhor encha nossa alma do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havia, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Havia, anjos do Senhor, a trindade está convosco. Bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Havia, anjos do Senhor, a trindade está convosco. bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. oitava saudação, saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus, Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus, Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. Santos, anjos do Senhor, rogai por nós, pecadores, diante dos tronos de Jesus, Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Nona Saudação. Saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos anjos do Senhor, rogai por nós pecadores, diante dos tronos de Jesus, Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos anjos do Senhor, rogai por nós pecadores, diante dos tronos de Jesus, Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, anjos do Senhor, a trindade está convosco, bendito sois vós na criação, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa Senhora e Rainha. santos anjos do Senhor, rogai por nós pecadores, diante dos tronos de Jesus, Maria e José, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não sejamos, não pereçamos no supremo juízo. Vamos rezar agora um Pai Nosso para cada arcanjo, e um Pai Nosso em honra do nosso anjo de guarda. Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra, a São Gabriel Arcanjo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra, a São Rafael Arcanjo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra, ao nosso Anjo da Guarda, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antífona. Gloriosíssimo Sanjo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nossa admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são iminentíssimas. Dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei, pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais, na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, tornai-nos dignos nós, volopedinos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria, que nos ensina a juntar riquezas do céu, e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis reinais, em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, Valoroso Guerreiro do Altíssimo, Zeloso Defensor da Glória do Senhor, Terror dos Espíritos Rebeldes, Amor e Delícia de todos os anjos justos, Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, à minha mãe Maria Santíssima, e ao meu pai Virginal São José, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. Amém. 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 Vamos, meus irmãos, concluir este momento de oração pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo e também a bênção de Deus e que os santos anjos abram as suas divinas asas neste momento para comunicar a todos nós as graças que nós necessitamos e também desejo concluir com essa oração que vocês possam abrir os vossos corações para receber a graça e a bênção de Deus por meio da intercessão dos Sagrados Corações de Maria e José e que os anjos e todos os coros angélicos estendam sobre todos vós as suas sagradas mãos e abram as suas santas asas para comunicar as suas bênçãos por meio dos arcanjos em um modo especial de São Miguel São Miguel Arcanjo com a vossa luz iluminai-nos com as vossas asas conduzi-nos com a vossa espada defendei-nos com o vosso escudo protegei-nos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José Honra e Glória Amém Amém